Bom, a gente está aqui hoje com a linha Master de Ampercussões, ela é trabalhada na madeira pinus, a madeira maciça, né? Então a gente está aprimorando mais essa linha de instrumentos, que é uma linha mais refinada também, e a gente vai estar lançando ela hoje aqui com o bongo e o trio de tambores, a tumba, conga, quinto e o bongo. Vou fazer uma levada aqui só para estar demonstrando o som dos instrumentos e qualquer encomenda a gente pode estar fazendo aí via Facebook, via página, ou pode ser através do Mercado Livre dividido de 12 vezes, isso aí a gente combina. Então... E aí 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 E aí